Boa noite, candidata. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda aqui. Boa noite, obrigada. Eu começo perguntando e eu quero saber o seguinte, o slogan da sua campanha é uma Goiânia possível, a vida acima dos lucros. Aí a gente quer discutir um pouquinho isso, ainda cabe nesse mundo de hoje um modelo de gestão anticapitalista? O tempo começa a contar a partir de agora. Sim, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o espaço de estar aqui e agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. O nosso slogan é uma outra Goiânia possível, colocando a vida acima dos lucros. E quando a gente pensa em colocar a vida acima dos lucros, é colocar, pensando num formato de gestão. Quando a gente pensa, por exemplo, o transporte coletivo, né? O transporte coletivo hoje está nas mãos de empresas privadas, que visa o lucro. Quando a gente pensa em colocar a vida acima dos lucros, é inverter essa lógica. Inverter essa lógica como? As empresas visam o lucro. A nossa proposta, por exemplo, é de municipalização do transporte coletivo, que visa o quê? O bem-estar da população, a qualidade do serviço que é prestado. Todo serviço que é prestado para a população tem que estar em primeiro lugar a qualidade do serviço e não o lucro das empresas. Hoje as empresas lucram em cima do suor e do sofrimento dos trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade, que é um problema, inclusive, geracional. Se a gente for conversar com as pessoas que moram no Tremendão, que moram no Estrela d'Avo, no Cerrado, onde eu moro, conversar com as famílias, com os pais, avós, é um problema que muitas pessoas passam há muito tempo. Então, quando a gente fala de um programa anticapitalista, é inverter a lógica. Colocar Goiânia nas mãos do povo como prioridade. Não é comunismo, nem socialismo? O que seria um anticapitalismo? Então, é para a gente repensar a forma como a gente administra a nossa cidade. E isso passa por todas as instâncias. Passa pela segurança, pela saúde, pela educação e, principalmente, pela forma que a gente a gente vai conduzir a gestão, colocando a vida das pessoas em primeiro lugar. E colocar a vida das pessoas em primeiro lugar é colocar o bem-estar, a qualidade do serviço que a Prefeitura presta para a população. Candidato, o seu partido, o PSOL, nunca elegeu um vereador aqui em Goiânia. Caso você seja eleita, como vai ser essa governabilidade com uma base que não existe? Então, os candidatos a vereadores, os vereadores, eles são eleitos pela população. Todos os projetos que nós vamos elaborar e apresentar para a Câmara dos Vereadores são projetos que estão relacionados com as demandas dos trabalhadores. Então, a contradição não é nossa. A contradição é dos vereadores que estão na Câmara. Porque a nossa proposta, inclusive, é trabalhar com conselhos deliberativos. Conselhos deliberativos e não consultivos. Que é o quê? Chamar a população para dentro da gestão da Prefeitura. Quando a gente chama a população para dentro da administração, as demandas dessa população, dos trabalhadores, das periferias, das mulheres, das crianças, da juventude da periferia, elas vão ser inseridas nos nossos projetos que apresentaremos para a Câmara. Mas isso não é muito utópico? Como é que isso funcionaria na prática? Então, a utopia, ela também faz parte de um projeto de sociedade. O que a gente quer apresentar para a Goiânia é um projeto que vai além do sistema eleitoral, que vai além do período eleitoral. É um processo civilizatório. O pessoal não é um partido que se organiza somente em eleições. O pessoal se organiza desde a sua fundação, em todos os movimentos sociais, em todos os movimentos de rua, em prol das demandas que são colocadas pelos trabalhadores que constroem a nossa cidade. Vamos para as demandas da população, então. A senhora diz que vai oferecer um auxílio de R$ 600,00 para as pessoas atingidas pela pandemia. De onde viria esse dinheiro? É uma espécie de um auxílio emergencial no âmbito municipal? Como é que é isso? A proposta é que a gente faça uma tributação seletiva no município, para a gente angariar fundos, para a gente tocar essa demanda. Agora, nesse final de mês, agora, o auxílio emergencial já vai cair pela metade. Existem centenas de famílias na nossa cidade que estão passando por uma situação de miséria, de condições muito específicas de fome, saneamento básico e de falta de emprego. Então, quando a gente fala da tributação seletiva, nós vamos mexer em quem tem mais para pagar. A nossa proposta é que quem tem mais tem que pagar mais, visando, por exemplo, a questão da taxação das grandes fortunas. Como que isso vai funcionar? Por exemplo, nós temos duas grandes tributações, que é o ISS, que é o Imposto sobre o Consumo. Perfume importado, carro de luxo, tem que pagar mais, gente. Os alimentos da cesta básica têm que pagar menos. Quem é que vai definir isso? A população. Nós vamos chamar também a população para definir o que é essencial e o que não é. A questão do segundo tributo, que é uma das maiores rendas do município, que é o IPTU. Existem vários lotes, vários imóveis que não têm uma função social na nossa cidade, que estão no centro, nas regiões centrais. Eu sempre falo, aquele prédio lá da Ianguera, que está ali há anos, aquele ali podia ser um hospital, podia ser escola, podia ser um shopping. Pequenos comerciantes poderiam estar ali gerando emprego, gerando lucro, não tem uma função social. Então, esses têm que pagar mais. Mas gerar lucro não é anticapitalista. Não, gerar renda para a população. Candidata, a senhora fala desse auxílio, fala também na tarifa zero para o transporte público, a senhora falou da municipalização do transporte público, mas não faltaria dinheiro num momento pós-pandemia? Isso, essa é uma questão... É uma situação difícil, né? Isso, é uma situação muito difícil. Porque o que acontece? Goiânia está localizada em um estado, em um país. É importante que a gente crie um fundo, onde vai ser administrado pelo município, onde nós vamos buscar parceria com as cidades que estão na região metropolitana, parceria com o estado, parceria com a União, para a gente tocar essa demanda da municipalização. Hoje, as empresas recebem por passageiro, com frota reduzida. Não cumprem sequer o que está no contrato, um contrato que, inclusive, beneficia as próprias empresas. A nível de ponto de ônibus, onde eu moro, por exemplo, no Cerrado, não tem ponto de ônibus. O pessoal fica lá esperando o ônibus, queimando a cara no sol. Não tem horário para passar, que é um desrespeito, porque o trabalhador e a trabalhadora têm hora para chegar no serviço. Mas as empresas de ônibus não cumprem horário, não cumprem a nível de segurança. Cotidianamente, mulheres, crianças, idosos, deficientes intelectuais sofrem algum tipo de violência dentro dos ônibus e dos terminais. Então, quando a gente faz a proposta de municipalização, as empresas vão, a partir desse fundo que será gerado pelo município, receber por quilômetros rodados. E aí, a gente tem a proposta também da retomada dos cobradores, porque é uma situação extremamente crítica para o motorista hoje. Goiânia tem um trânsito caótico, que isso é um outro problema sobre a mobilidade humana na nossa cidade. E aí, o motorista fica lá, muitas vezes ele deixa a direção do ônibus, vai abrir a porta para o cadeirante, deixa a direção sozinha, tem conflito dentro do ônibus, o ônibus caótico. Então, a gente tem a proposta também da retomada dos cobradores e da tarifa zero para estudantes e desempregados. A senhora é mulher, né? A senhora aborda no seu plano de governo alguma questão relacionada à violência contra a mulher, feminicídio? E vamos passar por esse assunto muito rapidamente, porque o nosso tempo está caminhando para o fim. Então, gente, a questão do feminicídio, para a nossa gestão, é uma questão muito cara. Aqui em Goiânia, segundo os últimos dados da Secretaria Municipal de Saúde, a cada cinco dias uma mulher morre vítima de violência, vítima de feminicídio. Geralmente, essas mulheres são negras, pardas e com baixa escolaridade. Vocês conseguem entender o quanto isso é representativo para mim? O quanto isso é representativo eu estar aqui hoje falando? Porque eu sou uma sobrevivente desse sistema, né? Então, a nossa proposta é fortalecer, investir nas políticas para as mulheres. Candidata, a pergunta que a gente faz para todos os candidatos, se eleita, qual vai ser a sua primeira medida mais importante? Então, a primeira medida mais importante, a gente já falou um pouco dela já, nós temos a questão do auxílio emergencial, né, que a partir do município, como eu disse, aqui em Goiânia, a gente ainda está tendo um alto número de mortes com a pandemia, os pequenos médios comerciantes ficaram à deriva, né, não teve uma proposta do município, não teve uma proposta do governo, do Estado, para socorrer esses pequenos comerciantes. Então, nós vamos focar, investir na reabertura, na reestabilização da economia aqui em Goiânia, a partir também do fundo emergencial. Ela tem pouco mais de 30 segundos. Gente, eu quero pedir para vocês, nós temos, né, pouco tempo na TV, quer me conhecer melhor, meu nome é Manu Jacobi, nas redes sociais, no Instagram, Facebook, participar dessa campanha, a nossa campanha está em movimento. A gente acredita que uma outra Goiânia é possível, colocando a vida acima dos lucros. Muito obrigada pela participação aqui, a gente agradece. É um tempo precioso, né, 10 minutos. Com certeza, principalmente porque o sistema eleitoral, ele não beneficia os pequenos partidos. Obrigada. Bom, nossa entrevistada de amanhã é a candidata Adriana Corce, do PT. Obrigada. Obrigada.